Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band. Estamos começando mais uma edição do Repórter Band nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2016. E a partir de agora você pode interagir, participar conosco, mandar o seu vídeo, fazer a sua denúncia, mandar a sua foto, a sua reclamação, interagir conosco. Seja o nosso Repórter Band aí na sua comunidade, na sua rua, na nossa cidade, aonde quer que você esteja, você pode participar com a gente. Manda o seu e-mail, repórterband.com.br. Tem não só o nosso e-mail, como a nossa página no Facebook. E lá, além de você mandar mensagem, você participar conosco, você pode rever os programas anteriores. programas anteriores, programas da semana passada, algum programa em que nós mostramos o seu bairro, a sua cidade. É só entrar no nosso Facebook e acessar Repórter Band. Coloca ali na página mesmo do Facebook, ali na busca, Repórter Band. Já vai cair na nossa página e você pode interagir, participar conosco e ter acesso aos outros conteúdos, tá bom? Mas tem que curtir a página, vai lá, curte para você ter acesso a todo o conteúdo. E você pode também participar conosco. E essa é a principal ferramenta, ó, o nosso WhatsApp, 9904-9904. Você manda sua mensagem, sua foto, o seu vídeo. Participa, interage com a nossa equipe e com a nossa produção, tá bom? Eu aguardo aí o seu vídeo. Mande a seu vídeo pra gente, a sua foto do seu bairro. Muita gente, nesse final de semana, principalmente, me cobrou. Eu até respondi no Facebook. Poxa, aí citaram o meu nome e de outros dois comunicadores, dizendo que a gente não falava da questão da água em palhoça. No próprio Facebook. Peraí, eu só vou falar daquilo que sei. Se não sei, não vou falar. E se não tenho conhecimento, como que vou trazer um problema pra cá? Então não adianta cobrar da gente, sem que a gente fique sabendo. Então, não adianta só marcar. Manda pra gente aqui. Manda o seu vídeo, a sua foto, a sua denúncia, 9904-9904, tá bom? Tá aqui a nossa página no Facebook. Pra você interagir, tem que curtir a nossa página. Aqui estão todos os últimos programas. E hoje, nesta segunda-feira, nós falamos aqui, na semana passada, que dentre as pessoas que já estão aqui no estúdio conosco, eu vou falar que é na frente, dentro das pessoas que eu mais respeito na área política aqui de Florianópolis. Eu falei, na última sexta-feira, ao secretário de Educação de Florianópolis, pelo compromisso que ele tem com a educação, e principalmente por ter levado o nome de Florianópolis a níveis internacionais em termos de educação. Depois de falar aqui na última sexta-feira, ele se comprometeu e vir aqui no programa hoje pra falar da questão das creches. Então vamos falar da creche do Monte Cristo, de outras creches, de outras questões, falando da educação na capital, tá bom? Então, hoje vai estar conosco aqui o secretário de Educação de Florianópolis. Eu sempre faço questão de frisar que ele é o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rodolfo Pinto da Luz, principalmente por ser um mestre em educação. Então, quando se fala em mestre, nós temos que trazer todos os adjetivos, porque sem educação o país não vai pra frente. Todo aquele que emprega e leva a educação merece sim ter todos esses adjetivos colocados ao nome, porque ele é um mestre da educação, referência não só no país como no mundo. Então, eu faço questão de já elogiar, já está aqui conosco, daqui a pouco participa o secretário de Educação de Florianópolis. Mas, começando o programa de hoje, deixa eu trazer o WhatsApp que recebemos de Palhoça. Moradores que moram ali na região do viaduto da Bacia do Maciambu, em Palhoça, eles estavam reclamando, principalmente o Antônio de Souza Apolinário. Ele nos mandou um vídeo, olha só o vídeo, que mostra a situação que eles estão enfrentando, ali na passagem do Maciambu, no quilômetro 238. Vamos dar uma olhada, pode deixar o vídeo. Vou mostrar essa pouca vergonha, do lixo que os vizinhos jogam aqui. Vou passar aqui agora, entrar aqui, ó, essa aqui é só a nossa comunidade, grande. Ouvir a volta pra lá, que é bem grande a nossa comunidade. Nós não temos viaduto, nós não temos passarela. Fizeram um buraco aqui, parece um buraco de tatu. E agora eu vou entrar aqui. Aqui vamos ver só a pouca da vergonha. E aqui que nós temos nosso movimento, nosso movimento de pedestre, que passa o que vem do centro, saltando o ônibus, depende de passar a BR. Chega no verão, não é quem passa aqui nessa BR. Olha, esse viaduto, ele foi construído há mais de quatro anos. E é a única forma que os moradores têm de travessia ali da BR-101, pela marginal da BR-101. E como a gente pode ver, a escuridão e o perigo, tomam conta ali, trazem problemas e transtornos para os moradores e para a população. Envolve a autopista, eu não sei se ali ainda é trecho da autopista. Eu não quero aqui falar da autopista, porque eu não sei se é... Depois da transferência do pedágio, mais lá pra frente, para a divisa com o Paulo Lopes, eu acredito que ainda seja de responsabilidade da autopista Litoral Sul. Porque antes o pedágio ficava... Antes da descida ali do morro. Agora não, fica mais pra frente. Então essa é a única passagem que os moradores têm. Então talvez seja o caso aí da Prefeitura, através de um ofício encaminhado à autopista Litoral do Sul, pedir para que sejam dadas providências por parte da autopista concessionária da rodovia para garantir a iluminação para a passagem desses pedestres e desses moradores. E é nítido e claro que imagine você passar a noite nessa escuridão. Mulheres, crianças, aqueles que vêm da aula, da faculdade à noite. É uma situação que coloca em risco a vida dos moradores ali da região. Então a gente já vai encaminhar, eu particularmente já vou pedir para a Bruna. Bruna, já encaminha. Você tem o telefone pessoal do prefeito de Palhoça. Já encaminha esse vídeo para ele. Diz que é um pedido nosso para que ele encaminhe esse vídeo em um ofício à autopista, pedindo melhorias da iluminação para os moradores que fazem essa travessia ali no Marcembu, fazem essa passagem ali no Marcembu, para garantir a segurança desses moradores. É um túnel que durante o dia, você vê aí, literalmente é a luz do fim do túnel. Imagine cruzar esse túnel durante a noite. É uma tubulação que foi colocada para garantir a passagem dos moradores ali da região. De um lado ainda tem uma limpeza, tem um cuidado. Do outro a gente vê que o mato toma conta, não há passarela, não há nada. Ou seja, é um verdadeiro abatedouro. É um local propício para criminosos, estupradores, para a prática de crimes. Então vamos pedir para que o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, tome a providência em relação a esse túnel para garantir a segurança dos moradores do município de Palhoça. Tá certo, Bruna? Olha, o outro vídeo que nós recebemos, moradores de Biguaçu, do bairro Fundos, na rua Bertoldo José da Costa. Eles nos fizeram um vídeo mandando a situação da rua. Segundo eles, há anos a mangueira da Kazan, ela estoura. Uma vez eles vieram arrumar, mas logo ela acabou estourando de novo. E passa carro direto pela rua. E olha só a situação que fica. Coloca no ar pra gente. Ó pessoal, eu tô fazendo vídeo, né, como vocês falaram. Que pra me mandar, esse daqui eu tô no meio da rua, tá? Ali é o Né, onde passa, lá na frente, lá, vai passar um carro daqui a pouco lá. Ali é a geral, né, que a gente fala. Aí eu vou filmando aqui pra vocês, até o começo da rua ali, né. Tem casas aqui, né. Aqui do outro lado aqui é um pasto. Tem uma outra servidão ali do lado, ali, onde tá aquelas casas ali, que ela é asfaltada, ela é calçada, né. Tem aquelas da Jota. Tem meio fio, é tudo bonitinho, sabe. Só essa rua aqui que tá nesse estado, sabe. E aí tem outra aqui também, eu tô subindo aqui pra vocês verem. O morro, né, essa subidinha que tem aqui é a mais triste que tem, sabe. Porque quando chove bastante, até agora choveu um pouquinho, mas quando chove bastante, desce uma correnteza lá daquela casa azul pra cá pra baixo, sabe. Que parece uma cachoeira, sabe. Tem que ver. Muito, muito ruim. Tem o cano da Casam, também aqui, né, que tá aparecendo. A gente jogou até um concreto aqui, né, pra ver se tampa um pouco o cano, porque senão ele ia estourar, né. E olha só como é que tá, né. Aí aqui é onde eu moro, né. É, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o prefeito, o Valmor, tá nos assistindo e assiste o repórter Bande todo dia, assessoria de comunicação da prefeitura de Ipiguassu. Pediu pro prefeito Valmor, que tá sempre nos auxiliando, e disse que ia ser feito um trabalho significativo no município, saber dele se essa rua está incluída, se essa rua está incluída, ou se há previsão, pelo menos, para um trabalho paliativo, trazendo melhorias e condições melhores para os moradores dessa rua. Até coloca pra gente ali, mais uma vez, o nome da rua pra mim, Bruna, pra que eu não cometa equívoco, porque eu tô com a Marieta na cabeça, é a rua Bertoldo José da Costa, prefeito Bollinger, que eu sei que tá nos assistindo aí. É a rua Bertoldo José da Costa. Então, de repente, a prefeitura tem um... O senhor disse ao vivo aqui, há pouco mais de 15 dias, que ia ser feito um trabalho em diversas ruas do município. Essa fica no bairro Fundos. Então, eu queria pedir pra assessoria de comunicação da prefeitura de Ipiguassu, que nos passe, e que nos forneça, o prefeito tem o meu celular pessoal, pode me mandar também uma mensagem, explicando, e a gente vai buscar isso pros moradores lá do bairro Fundos, tá bom? Nós vamos saber mais detalhes sobre isso, porque a comunidade, como ela bem falou, acaba um cano da casã que passa por ali, e quando estoura, acaba trazendo prejuízos para a comunidade. Flávia, na rua Marieta Barbosa Ribeiro, no bairro Sapé, em São José, eu queria que você desse uma olhada na situação que nós vamos encaminhar pra vocês aí. O lixo vem tomando conta de tudo, por todos os lados. Lá, na verdade, né, não é a Concap, porque a Concap é em Florianópolis. Até eles falaram que lá não, lá é um outro órgão que presta o serviço e que faz a retirada. Só que não estão fazendo. Nós já pedimos várias vezes ajuda. Coloca no ar pra gente. Olha só, essa é a situação. E aí a empresa responsável não faz a retirada do lixo que fica lá. Vou falar com a... Bruna, anota aí no papelzinho, anota no papelzinho pra gente mandar pro secretário de infraestrutura agora, porque não é mais o José Natal. José Natal é vice-prefeito, largou o cargo de secretário de obras e infraestrutura, e agora ele tá só na pasta da vice-prefeitura. Então, você tem até o nome, eu acho que você já falou com ele, que é o atual secretário de obras e infraestrutura do município de São José. Dá uma cobrada pra gente, Bruna. Dá uma cobrada, de repente, pra gente dar a resposta para os moradores. E quem sabe até, se houver... Oi? Nadir, né? É o Nadir. Alô, secretário Nadir, secretário de obras e infraestrutura do município de São José. Dá uma olhada nessa situação, aí dessa rua, que fica no Sapé. Dá uma olhada pra comunidade, porque os responsáveis pelo recolhimento do lixo dessa rua não estão passando. Bruna, se você quiser, a gente pode até dar uma olhada ali nessa região do Sapé ali. De repente, hoje à tarde, a nossa equipe ir lá pra dar uma olhada, se houver necessidade, se você achar que deve. Se não, tá aí as imagens pra gente cobrar também lá do secretário, mostrar pra ele que a empresa não tá fazendo o devido recolhimento do lixo. E a gente sabe que, nesse momento, o lixo que fica exposto na rua é um propagador de doenças. Afinal, os cachorros que ficam na rua acabam rasgando. O lixo rasgado joga-se muita sujeira no chão, o que atrai insetos, bichos e roedores. E isso, todo mundo sabe, são propagadores de doenças. Sem contar, né, que nessa atual situação que estamos vivendo, de uma série de doenças propagadas principalmente pelo acúmulo de água, tem previsão de mudança de tempo aí nos próximos dias, podendo aí ter o mosquito transmissor de diversas doenças, como a dengue, chikungunya, o zika. Então é importante que seja feita a limpeza. A comunidade tem que fazer a sua parte, o poder público também. Então dá uma mandada nesse vídeo, o Bruna, pro Nadir, o secretário de Infraestrutura e Obras, pra que a gente busque providências. Tá bom? E outro assunto, olha, a placa diz, proibido depositar lixo, mas as pessoas não respeitam. Bem grande, né? Proibido depositar lixo. Isso aqui, ó, fica do lado de uma creche em Florianópolis. Nós vamos trazer esse assunto na sequência com o secretário de Educação, já aqui nos estúdios, pra ver o que ele pode nos ajudar. Não diz respeito à educação, mas esse lixo acumulado aqui, onde a população não respeita uma placa como essa, ou eu falo na reportagem, me considero analfabeto, porque talvez eu não esteja lendo correto, eu achei que lá estava escrito, coloque o lixo aqui. Ou assim, não é proibido depositar lixo, porque é inadmissível. Tá bom? Já, já a gente fala dessa questão aqui no Repórter Band, mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Você não consegue ainda comer uma fruta direito, está com problema de sorrir, dá aquele sorriso sem aquela mínima autoconfiança? Então, fique tranquilo, o mês de abril é o mês da Oralcim dedicado à prótese dentária, é o mês das próteses, e é o compromisso da Oralcim, do Dr. Luiz, pra resgatar a sua autoestima e a sua qualidade de vida. Você que ainda usa uma dentadura, usa uma ponte móvel, e quer se livrar de uma vez por todas, desse incômodo, ligue agora. 3304-2400. É muito fácil agora você realizar o seu implante dentário. Ainda mais agora, no mês das próteses da Oralcim. E hoje, atenção, hoje, as dez primeiras pessoas que ligarem para o telefone 3304-2400, vou repetir, 3304-2400, a Oralcim, traz um formato de atendimento muito especial. Eu estive hoje pela manhã com o Dr. Luiz, reunido, e nós conversamos, tá certo? Então é só dizer, o Nader disse que o senhor prometeu pra ele que vai dar uma posição pra nós. Rato, essa é pra você, tá? Foi devido a você que eu conversei hoje lá com o Dr. Luiz. Então, ligue lá. 3304-2400. Diz o Nader falou que você vai fazer uma condição imperdível. Pode ligar lá que é garantido, tá bom? Estive com ele hoje pela manhã por quase duas horas acertando os detalhes dessa imperdível chance de você voltar a sorrir e voltar a comer com tranquilidade, a dar aquele sorriso perfeito, tá bom? 3304-2400. Mês das próteses é agora, é na Oralcim. Só ligar lá. Só pro rápido intervalo pra ganhar tempo e na sequência eu volto conversando com o secretário de educação de Florianópolis falando das creches aqui na capital Rodolfo Pinto da Luz. Três horas e 44 minutos, imagens ao vivo da capital nesse início de tarde. Movimento tranquilo nas fontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2016. A gente volta. Já, já. E nós estamos de volta com o repórter Band e eu falei no bloco anterior de uma placa que é colocada ao lado de uma creche que fica na costeira do Pirajubaé e que nós já falamos aqui no programa. Um vídeo foi mandado por um telespectador mostrando a situação que os moradores é... E aí a culpa é dos moradores, não é do poder público. Que os moradores estão fazendo ali próximo a uma creche aqui na costeira em Florianópolis. A placa é clara, proibido depositar lixo em entulho. Mas parece que ou eu não estou lendo correto ou quem coloca lixo lá não sabe ler. Quer ver? Coloca lá. Proibido depositar lixo ou entulho. Olha, eu sinceramente estou me perguntando aqui se sou eu que sou analfabeto ou são as pessoas que não sabem ler. Porque só pode. Das duas, uma. Talvez esteja escrito ali local apropriado para o depósito de lixo em entulho e eu não esteja conseguindo ler corretamente. porque o que nós estamos encontrando aqui, ó um sofá pedaço de cama outro sofá mais um sofá cadeira restos de guarda-roupa portas, janelas entulhos restos de construções restos de pneu água depositada parada com pneu lata restos de micro-onda um vaso sanitário e assim por diante isso olhando superficialmente. Pior de tudo nós estamos ao lado de uma creche ou seja, todo esse lixo em entulho acumula insetos uma série de outros bichos, animais transmissores de doença sem contar que essa água parada pneu e latas são locais propícios para o desenvolvimento quem sabe aí até mesmo do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Nós estamos ao lado de uma creche estão aqui os brinquedos aqui, o local está aberto em funcionamento esse local fica na costeira do Pirajubaé aqui nós mostramos no programa dessa quarta-feira que um morador nos mandou um vídeo até de imediato acabei identificando o local todas as semanas acontece aqui na área uma feirinha durante o programa eu ainda cheguei a comentar até da possibilidade de ser colocado um container aqui para a população colocar o lixo e naquele momento ao ver as imagens mandadas por um morador achei que seria lixo na feirinha mas o que a gente descobriu são todos esses móveis restos de móveis e até como a gente vê aqui portas, vidros quebrados e que colocam em risco a vida das crianças que passam por aqui um verdadeiro absurdo um desrespeito a culpa aqui do poder público não muito pelo contrário são dos próprios moradores porque aqui faz parte da área em que eles moram e se os próprios moradores não respeitam o local onde eles moram numa creche onde há crianças filhas daqueles que moram aqui transformam um local onde deveria ser limpo e cuidado um verdadeiro lixão a céu aberto cabe agora lamentavelmente ao poder público tentar pelo menos dar uma amenizada uma minimizada na situação que a gente está se deparando aqui lamentavelmente a placa colocada pela CONCAP e pela prefeitura está ali proibido colocar depositar lixo e entulho só que as pessoas parecem não saber ler ou então sou eu que estou lendo a placa completamente errada o que a gente tem que ser aqui é transpoder público e a gente não está aqui defendendo prefeitura com CAP ou qualquer outro órgão nós estamos sendo verdadeiros você tem a sua casa se você não limpa a sua casa a culpa é da prefeitura cabe você limpar a sua casa o seu terreno local onde você mora só que nesse caso sobra para o poder público e nós estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário Rodolfo Pinto da Luz secretário de educação de Florianópolis secretário boa tarde antes de mais nada obrigado por aceitar o nosso convite e de vir aqui ao vivo eu que agradeço quero agradecer os elogios mas não sou merecedor não sou apenas um batalhador pela educação sempre e não desisto é por isso que as coisas acabam acontecendo mestres tem que ser sempre elogiados em países de primeiro mundo professores tem os melhores salários e são respeitados infelizmente aqui não é assim no Brasil mas antes eu sei que não desrespeito ao senhor porque é da parte de fora da creche mas isso mais eu deixei bem claro dá para se fazer algo para tentar evitar que os alunos dessa creche passem por problemas secretário a CONCAP já limpou inúmeras vezes a última vez eu estive lá agora em fevereiro e a CONCAP inclusive havia feito um montículo de terra é a gente mostra uma imagem no final estava limpo o Mário o Magnate que eu várias vezes conversei com ele ele várias vezes fez vamos fazer essa tentativa agora fez uma barreira ali segura aí padrão está lá a barreira lá no final do vídeo aí colocaram antes é uma calamidade isso aí nós temos que antes eles depositavam depois da barreira daí foi olha o que foi retirado ali foram algumas toneladas de lixo mas isso não era assim estava há anos não retira olha eu em fevereiro no início das aulas estive lá estava tudo limpo eu disse olha mas muito obrigado esperamos agora que resolva e aí hoje eu soubeu essa cena que nós gravamos na semana passada nós reformamos todo o Ney Costeira fizemos ali a bela creche assis todas as salas foram trocadas são novas o muro é novo tudo foi reformado agora secretário é assim ó vai caber agora ao poder público tentar limpar novamente mas vai voltar a acontecer então a gente pede para os moradores que fiscalizem que denunciem se você ver alguém colocando lixo ali na frente da creche denuncie cobre e fala pô não faz isso são crianças que estudam ali você viu na imagem ali que tem vidro quebrado crianças podem se cortar são filhos daqueles que moram aí na costeira mas de repente dá para pedir dá para o senhor conversar mais uma vez com a CONCAP secretário com certeza o apeiro é esse a comunidade que não coloca se houver necessidade que chame novamente a CONCAP para recolher material enfim mas que não faça isso isso aí é uma calamidade é um prejuízo para a própria comunidade além das crianças que estão ali ao lado mas toda a comunidade até porque ali próximo também temos uma parte de mangue certo então é um local absolutamente inadequado para qualquer depósito de restos e de lixo secretário aproveitando e a presença principal do senhor aqui é sobre uma que é uma creche que os pais estão reclamando que fica na área do Monte Cristo em Florianópolis e que nós mostramos aqui na última sexta-feira que na parede pela parte de trás está infiltrando uma água que segundo os pais é esgoto uma questão que vem trazendo transtornos para os alunos e para as crianças que estudam nessa creche e que principalmente estão cobrando aí por parte da prefeitura dos poderes públicos responsáveis a melhoria não só talvez da creche mas também ou a contenção dessa água que está escorrendo eu vou começar pelo melhor a creche que é uma creche de 1988 era antiga creche promorar depois mudou de nome também foi ampliada para João Rogério homenageando uma pessoa da localidade Rogério Freitas e nós vamos ampliá-la e vamos também reformá-la totalmente quer dizer é uma creche nova que vai ser esse mapa que é da nova creche que vai ser construído no local atual e no terreno ao lado que está ali nós estamos ampliando a creche e esse aqui é o projeto já elaborado que está pronto para ser licitado agora essa infiltração vem é um muro de pedra é um muro de arrimo isso que tudo isso vem da comunidade da parte de trás que é um problema desse saneamento básico e que a Secretaria de Educação não resolve quer dizer nós vamos fazer a nova creche mas antes temos que resolver esse problema que não cabe a Secretaria de Educação já tivemos inclusive há tempos atrás eu pessoalmente fui juntamente com o Secretário de Habitação Secretário do Continente com a Vigilância Sanitária com a Casam enfim todos os órgãos a Secretaria de Obras enfim todos os órgãos que direta ou indiretamente estão com condições ou pelo menos tem a responsabilidade de atuar junto à comunidade porque aí são casas que estão junto àquele muro e que deveriam canalizar o esgoto para a rede que inclusive no local na própria creche passa uma rede de esgoto e tem que ser feita essa canalização que em épocas passadas isso aconteceu mas a comunidade cresceu e provavelmente com toda certeza não se fez essa canalização adequada então esse é um trabalho que transcende ao nosso trabalho na Secretaria de Educação mas nem por isso nós nos omitimos inclusive levamos todas as secretarias e a Casam também para conhecer mais fora os inúmeros ofícios que nós já tínhamos mandado para todos os órgãos pedindo uma solução porque aliás nós nem podemos fazer uma ampliação e melhoria sem resolver esse problema porque imagina uma bela creche dessa pronta e continuar o problema que às vezes minimiza mas às vezes também e aí somado com chuva porque é um muro de arrimo que tem as gateiras justamente para que a água fluvial quando em excesso possa escorrer justamente porque se fechar totalmente mas e aí o que pode ser feito hoje para solucionar efetivamente esse problema trazendo essa garantia para os pais e para os alunos nós estamos novamente acionando todos esses órgãos para que a partir daquela reunião que tivemos com a presença dos responsáveis lá fossem tomadas medidas que são medidas que vão entrar nas casas que estão cometendo essa irregularidade nós sabemos também que é uma região de baixa renda por isso se torna mais difícil que nós temos o se liga na rede é justamente para fazer essa ligação da rede o senhor acredita que em quanto tempo possa ser solucionado esse erro? como não é da minha área eu posso dizer o seguinte isso aqui nós poderíamos fazer quase que de imediato licitar contratar uma empresa e fazer eu espero e ainda semana passada tive contato com todas as secretarias levei o assunto ao prefeito também hoje às três horas nós teremos uma reunião de colegiado municipal onde eu vou levar novamente esse assunto para que nós possamos naquilo que cabe à prefeitura porque há outros órgãos também que poderão ter que ser acionados nós possamos acelerar porque senão isso vai acabar hoje são cento e vinte e duas crianças que estão matriculadas lá e nós não temos como de colocá-las de modo algum não temos como de transferir mas se continuarem para sentir o problema é o que pode vir a acontecer a interdição por isso que nós temos tido sempre inclusive levamos a vigilância sanitária para que sejam acionados os proprietários e que se encontre uma solução breve secretário então só para a gente encerrar esse assunto essa nova creche deve ser deve começar a ser construída quando resolvido esse problema será feita a licitação digamos tem sessenta dias para ser feita a licitação e começa só acredito que em três meses no março já começa a construção da sua sim sim e agora temos que resolver isso porque eu não vou fazer esse investimento são dois milhões e meio porque é uma creche nova na verdade nós vamos aproveitar muito pouco da existente porque nós temos que refazê-la toda então os pais que estão nos assistindo agora tem mais dois minutos e meio os pais que estão nos assistindo agora eles podem ter certeza que no mais curto espaço de tempo esse problema da infiltração de água ali deve ser solucionado sim e nós precisamos também da ajuda de todos ali da comunidade para que esse problema seja resolvido que é um problema que extrapola a creche se a creche estivesse já pensamos até em transferir para outro local mas não há terreno disponível para que se pudesse construir em outro local deixa eu perguntar então já que a gente já matou esse assunto com o secretário vamos aguardar então dar um período aí uns quinze dias vinte dias para tentar ver isso aí saber se os órgãos competentes resolvem só manda a assessoria ali nosso amigo ele já manda a mensagem para nós ele tem nossos contatos todos a sua assessoria pergunta para o secretário porque o horário das creches tem ter passado das sete às dezenove para sete meses oito e trinta o que atrapalhou muito a rotina dos pais que não conseguem chegar ao trabalho às oito horas e nem as creches às dezoito e trinta saindo às dezoito horas do serviço bom, o que nós constatamos que eram muito poucas as crianças que permaneciam nesses horários e é uma das poucas cidades que atendia nesse período de sete às sete eu lembro que o senhor plantou esse projeto a partir desse ano sete e meia às dezoito e trinta porque eu inclusive pessoalmente visitei várias delas e verifiquei que realmente eram poucas pessoas poucas crianças que permaneciam e nós temos toda uma logística para atendimento de pessoal e também nessas dificuldades que estamos enfrentando de forma crescente de quedas de arrecadação etc foi uma medida tomada para justamente dar viabilidade à manutenção das creches funcionando devido até à contenção de recursos sendo infelizmente todo mundo sabe que a situação financeira do país está complicada a gente não adianta querer aqui bater o poder fumo sabendo que os cofres estão esvaziando agora quero convidar para amanhã às dez horas da manhã reinauguração da creche Chico Mendes que foi totalmente ali próxima ali próxima totalmente refeita reformulada amanhã às dez horas amanhã às dez horas manda fotos para a gente mostrar aqui manda lá umas fotos para a gente mostrar aqui era uma creche que estava já bastante determinada pelo tempo e está completamente nova secretário Rodolfo Pinto da Luz e a gente vai continuar em cima dessa questão da creche do Monte Cristo vamos estar acompanhando trazendo as novidades para você obrigado pela sua audiência pelo seu carinho a gente volta amanhã amanhã tchau tchau tchau